Música Trabalho imigrante no Segundo Império. Desde o início da colonização do Brasil, o trabalho escravo foi fundamental, principalmente na época do açúcar. Lembramos da chamada plantation, caracterizada pela monocultura, pelo latifúndio, pela exportação e, é claro, pela escravidão. Primeiro dos índios, depois dos africanos. Quando chega o processo de independência do Brasil, a pressão inglesa, cada vez mais, conduzia a uma necessidade de reformulação no sistema de trabalho. Vamos lembrar que Dom João já tinha sido pressionado em 1810 para combater o tráfico negreiro. O mesmo compromisso foi assumido por Dom Pedro I e até mesmo pelo Padre Fejó no período das regências. No entanto, no Segundo Reinado, observamos a chegada de grandes levas de imigrantes, principalmente em função do principal produto brasileiro de exportação, que era o café. Quando falamos no trabalho imigrante, temos que lembrar dois sistemas. O primeiro, conhecido como parceria. O segundo, conhecido como colonato. O primeiro sistema, parceria, é marcado pelo fracasso, em função de que o imigrante era obrigado a devolver ao proprietário da fazenda o dinheiro gasto com o seu deslocamento. É bem verdade que o imigrante tinha a possibilidade de parcelar a sua dívida, e segundo os historiadores, mediante um acréscimo de 6% de juros ao ano. No sistema de colonato, vamos observar o governo subvencionando o deslocamento do imigrante. E aí, esse sistema é marcado pelo sucesso, principalmente a partir de 1870, quando temos na Europa a conclusão de processos de unificação, como foram os casos da Itália e da Alemanha, onde centenas e centenas de famílias buscavam, em função das guerras que marcaram aquelas áreas, um novo mundo, e neste caso, a América, como a possibilidade de recriar uma vida boa. Voltando ao sistema de parceria, temos uma experiência interessante que aconteceu por volta de 1847. Na sua fazenda, chamada Ibicaba, no município de Limeira, em São Paulo, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, que já tinha sido regente no período anterior, trouxe mais ou menos 177 famílias, belgas, suíços, alemães, para trabalhar na sua lavoura. Nessa experiência, as famílias recebiam a orientação de que não poderiam deixar a fazenda sem restituir ao senador o dinheiro gasto com o seu deslocamento. Pois bem, dez anos depois, por volta de 1857, vamos ter uma revolta que é conhecida como Revolta de Ibicaba, que é o nome da fazenda. Também chamada de Revolta dos Parceiros, que demonstra que o endividuamento daqueles trabalhadores provocou uma revolta muito grande. Muitos imigrantes resolveram fazer a América e chegaram aqui muito pobres. hoje, grandes nomes dentro de nossa economia tiveram um começo bem simples, como os nomes Ritter, Gerdau, e que demonstram que o trabalho é possível quando se tem a vontade. E a vontade foi a marca do imigrante que chegou e buscou no Brasil um novo lar. Música 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 Música